Bom dia, meu Brasil barulhinho. Fiz uma música aí, depois vou passar, vou fechar aqui e vou entrar lá. E eu tô aqui passando uma nova ideia que eu tenho certeza que não existe. Eu sei que existem as igrejas aí pentecostais, com o congresso. Agora tá meio devagar, né? Agora não se faz mais dinheiro que nem antigamente, né? Não se faz mais show que nem antigamente. A coisa pesou, né? Tá meio complicado. Então o cantor que cobrava 150 mil tem que cobrar 30. O que cobrava 30 tem que cobrar só 5 mil hoje. Então esse cantor que ganhava aí, não é mais a mesma coisa. Mas beleza. Agora esse congresso aqui, e tem as igrejas batistas, né? Que tem acampamentos. Acampamentos. Mas a minha ideia é que poderia existir o primeiro congresso. Congresso no campo, né? Com essas buscas, hino da harpa, essas buscas tocadas na viola, né? Então congresso no campo. Então essa é a minha ideia, que eu não sei se vai ser pego ou não. Agora vamos entrar aqui no YouTube pra colocar a música. É só aguardar um pouquinho. Eu sou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não sei por que os problemas que fez eu ficar assim, né? Os problemas. Minha vida não. Minha vida era pra ser extraordinária. Muito bem. Como eu fui lá e falei pra minha mãe que a polícia tem milhões de coisas boas, extraordinárias. Milhões de recursos. E ela tá doente e eu poderia, se eu fosse capitão e tal, eu poderia pagar o plano médico pra ela. Colocá-la como dependente e tudo mais. Meu pai, quando ficou doente, eu poderia fazer isso e tudo. Mas a vida é assim, né? A gente passa pela vida e acontece um monte de coisas e aí a gente fica no prejuízo, né? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus é que é o dono da verdade verdadeira. E aí ele toma providência. Então aqui o hino da harpa cristã, número 384. Vamos colocar aí. Que eu acho que pode ser feito. Que ainda não existe. E é uma ideia que já pode fazer um filme junto, né? Congresso no campo. Mas eu agora daqui pra frente não tem problema. Não tem mais rolo, não tem mais nada. Não tem mais ala, abina, não tem mais nada. Acabou, acabou. É só receber minha bênção, minha restituição, comprar uma nova casa, uma nova vida, uma nova aposentadoria. Sem vender essa minha aqui. Que essa aqui minha vai ser pra ter um aluguel pra receber, pra ajudar na faculdade dos filhos. E daí pra frente é Deus. Então, alguém me desrespeitar, alguém desrespeitar minha casa. Alguém vier com alguma ideia errada. É, chamar a polícia e fazer ocorrência. Ir na civil, ir no fórum e prestar continência direitinho. Acabou. Aquele cara lá, daquela vida atrasada lá, acabou. Morreu. Moacir Antônio Esquivani, aquele cara lá do passado, morreu. É, que nem o mato na cimento lá, né? Pede pra sair. Coisa errada, portão pra fora, pede pra sair. E eu tô falando isso espiritualmente, Deus, né? Deus. Dentro da palavra de Deus. Como é que eu vou aceitar coisa errada? Se eu aceitar coisa errada, eu só sou sem vergonha, sou vagabundo. Né? Eu trabalhei 10 anos de servente pedreiro, me chamar de vagabundo, como é que pode? Irmão mais velho, policial, militar e tudo. Chamar de vagabundo na frente de todo mundo. É, é um que te chama de coro na porta da sua casa, na frente de todo mundo. É outro que te chama de vagabundo, na frente de todo mundo. É, é um que te chama de vagabundo. vocês pegam o hino da harpa 384 e vê a letra direitinho que aí cantado o meu computador aqui ficou baixo aqui, não sei por que ele não era assim, ele era alto mas fazer o que né alguém mexeu aqui e ficou baixo a altura que eu canto ali era alto os vídeos antigo meu era alto, alto aí vou aqui no som aqui ó aqui ó coloco no último aqui depois tem aqui também aí né que é o nível aqui tudo coisa linda né aquele monte de carro assim na estrada pra chegar até o acampamento lá tipo um achaca um sítio né um lugar assim um campo de futebol pra colocar os carros tipo estacionamento né fazer aquela coisa linda bonita né congresso no campo que eu acho que não existe não sei se essa ideia existe no Brasil o que é isso aqui é o dia tem nada que eu acho que não tem nada que eu acho que não tem nada é o dia eleva aqui ó